Shelly News, tudo limpo Somente o checker, somente o checker, checker, checker Famada, me indomobiemm, to pensate so on you Menenguee, baixa memu Menenguee, sobe memu Baixa, sobe, sobe, baixa, baixa, sobe, sobe, baixa Essa mena ninguém me mata Se você me currita me mata Só mais um check-in Só mais um check-in Baixo do check-in Você tá só Você tá só Você tá no mundo Não está bom Não está bom Essa mena ninguém me mata Essa mena ninguém me mata Essa mena ninguém me mata Se você me currita me mata Se você me currita me mata Se você me currita me mata Só mais um check-in Só mais um check-in Só mais um check-in Só mais um check-in Sábado Mindo alguém Tô a pensar que é sonho Jesus no beat Shelly News Tudo limpo